Pessoal que gosta de Airsofts caseira, estou gravando aqui um vídeo do meu rifle S110 com base no projeto do canal Guns Toys, baixei o projeto e efetuei a construção, projeto muito bem feito, não foi fácil construir, mas com dedicação e paciência dá para estar construindo sim, vou chegar aqui mais perto, mostrar para vocês a coronha da arma, eu fiz ela toda em plástico PS, que é o plástico que o canal Guns Toys recomenda, feita com cano de PVC também e cola CA, tá bom, aqui são as BBs, aqui é o gatilho, totalmente funcional, aqui é o pistão, tá bom, vou estar posicionando o alvo e estar efetuando aí alguns disparos para vocês estarem vendo aí, aí pessoal, agora vou estar efetuando alguns disparos para vocês estarem vendo, E esse é o alvo depois de eu efetuar alguns disparos, vocês podem ver que atravessou o papel e atravessou a caixa também, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu recomendo o projeto aí do canal Guns Toys, fica uma arma muito forte, muito funcional e muito bonita também.